Estou aqui, meu beber estou Loucura Gente, andou fazendo suruba de onde, olha Coisa bonita Ele está bem, né? Troca de curtir Voltou a droga, gente, Diogo usou a droga Coisa que ele nunca fez na vida agora Rapaz, o que foi que aconteceu? Meu Deus, Diogo é passiva Bruno Diogo é passiva Voltou a passiva no evento Gente, do nada, como foi revelado É o que? Esse cabelo está ressecado, sabe, meu amor? Olha a vida Na verdade O menino sumiu a noite todinha Que festa é essa? Uma festa maravilhosa, que é uma mistura de gente E acabou agora, quatro horas da tarde Você dormiu onde? Chegou a dormir? Comeu alguma coisa? Ah, lá comida não tem, né? Aí chega você acabando em fome aqui em casa Ih, você está assim, é de onde? Não sabia que você era gay, só queria beber Agora a macha tem que avisar, de verdade, viu? A gente ficou preocupado, cara Mas eu acordei agora pouco, pouco? Não, mas tem que avisar Eu não vou dormir em casa Mas você tem 62 anos A gente que fica do lado de cá Fica pensando, meu Deus Como é essa festa? Dá pra gente ir? Não, amigo, porque lá você não tem propriedade Das pessoas que você leva Como assim? O que você leva não é seu É do conjunto, entendeu? Ah, quer dividir minha sopa? É o quê? E aí, né? Ai... E como foi isso? O que você leva lá, na verdade, faz parte do contexto Não tem propriedade Diogo montou um cabaré aqui em Cangoso, gente Outra razão Você é dona...